Mais um vídeo no ar e hoje é dia de resenha Bem-vindo, acordei assim, eu sou a Alice e hoje eu vou lhe falar exclusivamente do Bepantol Derma Toque Seco Porque sempre tem muitas perguntas lá no vídeo que eu comparei o Bepantol Toque Seco com a versão tradicional Muitas perguntas em relação a esse, né, que é um produto que entrou esse ano no mercado Nem todo mundo ainda experimentou, testou, enfim Então eu acho que é um produto que pra mim vale um vídeo só dele Não só pra tirar as dúvidas de vocês, mas como falar, como eu uso, como ele atua, os resultados, enfim Mas se você chegou aqui por agora já, se inscreve no canal Por favor, dá um like nesse vídeo que ajuda a divulgar o vídeo e o canal E eu tô o quê? Natalina combinando com a minha árvore Não foi de propósito, claro Então bora responder todas as perguntas que já me fizeram lá E também falar do meu uso, da minha experiência E recentemente, super recente mesmo, semana passada Eu comecei a usar um produto novo no rosto, né Eu faço tratamento com o dermatologista Quem me acompanha aqui já sabe disso Já usei rocutan, já usei muitos remédios na pele E agora eu tô usando um ácido novo Que eu inseri na semana passada Que é bem forte, assim, bem mais forte do que o outro que eu estava usando E ele já descamou e já usei o Bepantol E eu vou dizer como foi a ação dele, se resolveu ou não Primeiro de tudo, o que é esse produto? O Bepantol Derma é um hidratante intenso, toque seco Ele se descreve como um creme oil free, derma repair Que repara a pele Ele diz, pele normal a seca Hidratação com toque seco Fácil de espalhar e rápida absorção Acalma, conforta e nutre a pele Uso diário A única restrição é se a pessoa tem alguma hipersensibilidade Aos componentes da fórmula Muita gente nem sabe, né, se tem ou não Só quando usa Essa tecnologia Derma Repair de Bepantol Vai além dos hidratantes comuns E aqui ele diz que é ideal para rosto e pescoço Regiões tatuadas e micropigmentadas Pós-sol Quem faz aquela sobrancelha pode usar o Bepantol Derma Para regenerar mãos, áreas ressecadas E pode também usar unhas e cutículas E áreas depiladas Com o Dex Pantanol Produto livre de perfume, corantes e parabenos E por fim, ele diz que penetra profundamente nas camadas da pele Garante hidratação e restauração E preserva a água da pele O Bepantol é da Bayer Na laboratória Bayer Essa embalagem aqui vem com 30 gramas É um tubinho tradicional de metal Tampinha de rosca Tá? Fácil de levar pra onde você fosse Se tiver que repassar ao longo do dia Bem, primeiro eu vou dizer como é que eu tô usando ele Os resultados que ele me deu E também vou passar por algumas perguntas que eu achei bem pertinentes e bacanas Que eu acho que vão agregar aqui esse vídeo Mas surgiram dúvidas bem legais lá E aí eu já aproveito e já falo em relação a ele aqui em vídeo Pra ficar registrado pra vocês A minha intenção ao comprar o Bepantol Derma Toxic Foi meio de substituir o Bepantol Derma tradicional Porque ele é muito melado pra usar à noite e tal Pra ver se ele regenerava os lábios igual a versão tradicional Porque a versão tradicional eu uso à noite E uso também muito nas cutículas Pra hidratar Mas ele tem aquela textura melada Então o sensorial dele é um pouco incômodo Mas também assim, eu passo pra dormir Depois que eu durmo, né? Esqueço aquilo ali E no dia seguinte a pele já absorveu Eu não consegui fazer essa troca Nesse uso específico de lábios e cutícula antes de dormir Eu ainda acho que a versão tradicional é melhor nisso que essa aqui Porém, como eu sempre faço tratamento de pele Então seja usando rocutan Seja com ácidos Eu tenho um ressecamento grande na pele Eu tenho de escamação E eu preciso ou do Bepantol ou do cicaplaste Pra fazer essa regeneração da pele E essa hidratação intensa Porque às vezes só com hidratante eu não consigo Muitas vezes o hidratante mais potente Ele dá uma ardida na pele O que não acontece com cicaplaste ou Bepantol Então como eu tenho usado Como eu usava durante o tratamento do rocutan Em qualquer área que eu achasse que tava mais áspera Descamasse Eu usava e ia dormir O cicaplaste Ele também não me deixava 100% satisfeita Pra usar ao longo do dia Porque ele, assim Pra eu ficar em casa, tudo bem Se eu tivesse que sair Ele é meio melado, assim Ele é mais pesado E eu não gostava desse efeito na pele Principalmente pra usar antes da maquiagem Eu não gostava Então eu comprei esse toque seco Pra tentar fazer essa substituição Acabou que eu não substituí o tradicional A versão tradicional por esse Eu continuo usando os dois, né Usos diferentes Mas esse aqui agora eu uso realmente Como hidratante ao longo do dia Quando eu tenho descamação Eu tive uma descamação bem feia Semana passada com esse ácido novo Então o que eu fazia? Eu acordava Usava o sabonete pra tirar, né Os tratamentos e o remédio da noite A pele sequinha Primeira coisa que eu fazia Esse Bepantol Derma aqui Rapidinho a pele absorve Mas deixava absorver bem E depois vinha com hidratante Ou seja, esse aqui eu realmente Usava como um regenerador E ele consegue acabar com a escamação Com aquelas pelinhas Eu acho que ele tem um poder Muito bom nisso E aí usava ele Uso, né Tô usando ainda Essa dupla hidratação Secou Eu passava o hidratante tradicional Ao longo do dia Nessa região aqui Que foi a mais afetada Que eu usei Mais ácido Voltava a ficar ressecada A parecer pelinha Eu vinha com esse Bepantol De novo Passava aqui ao longo do dia Ele realmente é um regenerador Ele regenera a pele, gente É impressionante E aí regenerou aqui Beleza A noite Sabonete, né Limitizar as impurezas do dia E aí eu passava de novo O Bepantol Deixava secar Absorver bem Vinha com outro hidratante Que é até o da Simpo Que eu comecei a usar agora de novo E aí eu botava o ácido Então eu usava ele Tô usando ele Desde a semana passada Três vezes por dia Então como regenerador de pele Pra você que faz rocutan Tratamento com ácidos Qualquer tratamento de pele Que te cause ressecamento E descamação Excelente você usar isso aqui E pode usar ao longo do dia Não tem problema sair E sair ao sol Sair com ele ao longo do dia Isso é um hidratante Gente É um regenerador de pele Você pode usar no corpo inteiro Sem restrição Nos lábios Durante o dia eu gosto de usar Porque ele seca Absorve tudo Não fica melado Como o Bepantol tradicional Esse eu deixo realmente Pra regenerar a noite Que eu acho que ele é mais potente Usa antes de batom mate Até do limpetinte Porque ele seca Então não fica nenhum resíduo Então é ótimo Outro jeito que eu usei E gostei muito E tem até um comentário desse no vídeo Pode usar ele Na olheira antes da make? Pode, deve Gente, eu tava fazendo isso Percebi uma diferença Aqui até do acabamento Do corretivo Porque ele fica sequinho Mas deixa essa região aqui Hidratada E bem lisinha Sabe? Gente, não vai tirar ruga Isso aqui não é um anti-ruga Mas é um regenerador E um hidratante Bem poderoso Então ele deixa essa região Dos olhos aqui Bem hidratada Fininha assim Bem boa Pra deslizar o corretivo E o acabamento Ficou ótimo Então tem usado assim Também nas olheiras E esse é muito pouquinho Já rende muito E tava usando ele até a noite Antes de dormir Antes de comprar Um produto Já saiu aqui o vídeo de compras Agora eu comprei um produto Mais potente Até pra rugas e linhas Mas antes eu tava usando o Bepantol Bem, ele custa R$35,90 na farmácia Rende bastante Eu não achei que ele fosse render tanto Também Isso quando eu abri Eu falei Isso aqui é mais líquido Que o outro A textura é diferente É mais aguadinha Isso aqui vai acabar logo Gente, um pouquinho Isso aqui rende horrores Então Outro ponto super positivo Ele basicamente não tem fragrância Tem uma fragrância Assim de sem fragrância Um cheiro meio mais ou menos Mas que some logo Não incomoda Vou dar uma olhada aqui Nos comentários Uma menina falou Tô pensando em comprar Pra usar nas olheiras Antes da make Excelente Sensacional O resultado em mim Foi super positivo A pessoa pergunta também Oi, posso usar E sair no sol? Pode Não tem problema nenhum Olha só o hidratante Só que eu recomendo você Também usar um protetor solar, né? Principalmente se for sair no sol O sol já voltou a ficar forte Então é um protetor solar Passa ele Deixa secar bem Vem com o protetor E é só alegria Outra pessoa também comentou Também usa os dois O derma tradicional Deixa ir para os lábios à noite A mesma coisa que eu faço E cutículas E por último Aqui um que também Que eu achei bem pertinente Pra esse vídeo Que é específico desse aqui É Ele pode ser usado Como hidratante facial Para quem tem pele oleosa Pode Engraçado que ele fala Na embalagem Que pele normal A seca Mas gente Ele é muito levinho Ele pra pele oleosa Eu acho ele excelente Antes da maquiagem Ou pela manhã Ele é muito bom Ele não é comedogênico Ele não entope os poros Ele deixa a textura da pele lisinha Ele hidrata e regenera muito bem Então assim Eu não vejo nenhum problema E eu não tive problema nenhum Em experiência pessoal Claro Em usar ele como hidratante Ao longo do dia Inclusive reaplicando Claro que eu não reaplico em cima de nada No máximo o protetor solar Por mais que o protetor solar forme uma barreira Se eu estiver descamando Eu venho com ele sim E eu sinto que ele consegue atuar Bem, não quero deixar esse vídeo muito longo Mas queria falar especificamente sobre esse produto Algumas particularidades Como eu tenho usado Como tem funcionado Eu acho que assim Muita gente ficou interessada nessa batalha que eu fiz A câmera parou de gravar Não lembro exatamente onde eu estava Mas enfim Pra mim O Bepatol Toxic Valeu muito, muito a pena Eu estou gostando muito Ele rende bastante E tem um preço razoável, né? Vai R$35,90 Pelo que ele rende Acabou sendo um custo-benefício ok Se ainda ficou alguma dúvida Pode deixar aqui embaixo que eu respondo Compartilha com uma amiga ou com alguém que quer saber mais sobre o Bepantol Toxic E se você ainda não viu o vídeo comparando o Toxic com a versão tradicional Vou deixar aqui no card pra você ver Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo grande E até o próximo vídeo Tchau, tchau